Alô você que acompanha o trabalho, alô grande Guilherme Siqueira lá de Espírito Santo Vitória Segue aí seu banjão, ativo com o afinador, beleza? Tá aqui ó, entrada balanceada Tá aqui seu banjão, a sua capa tá aqui conforme encomenda, rapaziada Só me chamando no WhatsApp, segue lá meu canal do YouTube também ó Música inédita Emerson Brasa Music, no canal do YouTube tem esse videoclipe aqui ó Canto Poplar O samba que eu canto, o samba Que eu canto, eu canto bola Bate na palma da Mumpaiú, bate na palma da Mumpaiá Cantando o samba, chego em qualquer lugar Bate na palma da Mumpaiú, bate na palma da Mumpaiá Cantando o samba, chego em qualquer lugar Gostou? Compartilha aí! Tamo junto! Valeu, valeu! Guilherme, pela compra. Tamo junto.